A Kabum abaixou o preço da 3060 Ti em um lote grande de placas. Está muito top o dia de hoje. Tem monitor, tem gabinete, tem placa-mãe, tem muita coisa legal. Vem comigo. Estamos aqui na Kabum com ela, com a RTX 3060 Ti Dual Fan da PNY. Essa plaquinha aqui, eu já recebi bons feedbacks de inscritos que já compraram que me falaram que não é tão quente. O pessoal fala que ela fica em uma média de 75 graus, que para uma placa Dual Fan é uma temperatura ok. Tem 3 anos de garantia, que é um diferencial. Essa garantia está rezando ali na nota fiscal da Kabum. Então, é um bom período de garantia, uma boa segurança. E a Kabum liberou para a gente mais 300 peças. Na gravação do vídeo, 255 peças por R$ 2.599. Realmente um preço muito bom, um preço interessante para você avaliar. É uma 3060 Ti, uma placa muito forte com a Quad HD. Plaquinha que eu estou usando atualmente. Cara, placa sensacional. Pode comprar que você não vai arrepender com relação ao poder. Melhor equilíbrio de custo-benefício da NVIDIA nos últimos tempos tem sido a 3060 Ti. E nós temos a Terra, as últimas 20 peças, na gravação do vídeo. Dois anos de garantia direto na Terabyte. A 6600 Challenger, das ROC. Uma plaquinha perfeita para o Full HD. E belisca a Quad em vários jogos, em vários cenários. É uma placa que vai te dar uma boa longevidade no Full HD. E olha o precídio que gostosinho. R$ 1.599, preço histórico, preço recorde que a Terabyte trouxe hoje. E nós temos aí a 3050 também na Terra. 3050 da Galaxy, modelinho de uma fã. Galaxy que oferece uma garantia no Brasil de 3 anos direto com a Galaxy R$ 1.499. Cabum está com a 1660 Ti Asus TUF por R$ 1.389. Sendo realmente um preço também interessante com relação a uma TUF. Só que quilo, né? Está bem próximo do preço da 3050. A 3050 é um pouquinho melhor, mas o poder delas realmente é semelhante a TUF. Também é uma proposta aí para você estudar. Tem 3 anos de garantia. Mas eu acho que realmente nessa faixa de preço de R$ 1.400, R$ 1.500. Esse sobressaio é a 6600, seria a minha placa que eu recomendaria para vocês estarem focando. Ponte da Redragon na Terabyte, Full Modular, 750 Watts por R$ 4.499. E nós temos aí as últimas pecinhas, as últimas 30 e poucas peças da Gaming Plus, da MSI, que é uma placa-mãe topzera, cara. Com iluminação LED ali no chipset, um LED RGB maravilhoso. Placa ATX com vários conectores e expansores. Placa topzera, dissipador M.2 NVMe, PC Express blindado, 150 amperes. Você pode colocar qualquer CPU da AMD que ela vai tancar e faz overclock em qualquer Ryzen 7. Uma placa parruda, parruda demais. R$ 919, super top esse preço. E se você quer uma economia, você tem a A520A Pro, que é uma placa mais voltada para a Ryzen 5, uma placa mais simples. Está aí R$ 419,00 para você rodar uns R$ 5500,00 que você comprou economizando, R$ 5600,00, ela roda de boa. Memória Gale Evo X2. Essa memória é robusta, é uma memória extremamente punk. É uma memória, assim, muito, muito interessante e linda, maravilhosa. Memória com RGB. Tem o suporte às placas-mães da ASUS, que você consegue controlar o RGB através do software da ASUS. Cara, a memória é top, cara. 8 GB, 3.000, saindo para um R$ 179,00 e você consegue setar R$ 3200,00 sem mexer na latência. Chip Samsung, chip topzera, está aí para vocês. Temos aí o gabinete Montec X3 Glass, o Glass branquinho está aí, meu queridão, ainda para você aproveitar, com 6 fãs RGBs por R$ 279,00, preço top. Gabinete Redragon Brawl, construção top, frente e mexe. O gabinete do X-Men, né? Eu acho ele bonito, bem construído. R$ 259,00. Teclado, últimas peças do Avro, né? O Force One. Iluminação Rainbow Switch Blue, padrão ANSI Full Size, está aí por R$ 99,00, um tecladinho mecânico. E você tem, que muitas pessoas têm procurado esse produto e preferido para avogar. Inclusive o meu próprio filho, que está usando ele, cara, e já super aprovou. Que é o Super Frame Ferso, 60% de tamanho, um tecladinho compacto, mas perfeito para a sua avogatina gamer. É a BNT2, está aí para você, esse Switch Blue, cara, top, R$ 109,00. E nós temos aí o Super Frame Foflis RGB, traz o Pixar 3325, 65 gramas, um mouse leve, que o meu filho também super está curtindo, está utilizando aí para avogar e disputar as suas partilhas de Fortnite, produto top. Monitor do X, 27 polegadas, trata-se de um monitor curvo, Full HD, tela IPS, R$ 240,00, um MS por R$ 1.159,00, despacho do produto, dia 7, né? Então, você vai comprar, eles vão despachar a partir do dia 7, R$ 1.159,00, 27 polegadas, IPS, R$ 240,00. E aí, Guigão, cara, essa marca é meio misto, tem pessoas que curtiram, outras não, mas você está comprando com segurança. Então, comprou, não está legal, você devolve qualquer coisa, pode me procurar, que eu dou todo o suporte. Não fique insatisfeito, comprou o produto, está bom, está, não está, devolve. É simples assim, você está comprando com essa segurança. Então, você vai comprar. Tem muitos inscritos que me falaram que tem uma qualidade ok, tem alguns inscritos que não gostaram, mas o importante é você ficar satisfeito. Comprou, gostou, bem, não comprou, amém, assim que a gente trabalha, bacana? Está aí por R$ 1.159,00 essa oportunidade, se você quiser 24 polegadas, temos também um Full HD IPS 144Hz, 1MS por R$ 799,00, um preço realmente muito interessante. Deixa seu like, tamo junto, é nóis, aquele abraço e até a próxima.